Todo jogo? Vamos começar o jogo Eu vou ver você Cara feio É o Tibone É o Tibone Mendes Você deixou eu fazer uma missão? Tá bom Tá bom E aí você deixou eu jogar a Marcia 5,4, sei lá? Não foi? Uhum Deixei até jogar Zelda, né? É Bully eu não posso, né? Bully eu não posso Mas até eu posso Olha a diferença com isso aqui pra Bully Bully trava Quando tô gravando Aumenta Já aumentei Vai pular Não Você tá gravando Meu primeiro é que não vai bujar Não tem português Eu quero entrar no carro Olha o que eu vou fazer Vou fazer duas vezes Não tem português Não tem português Não tem português Não tem português Cada dia quando você grava um vídeo desse eu posso fazer uma missão? Sim, mas eu vou ter um porém, né? Hum Se você fazer uma missão Eu vou ter uma missão Eu vou ter uma missão Eu vou ter uma missão Isso é dinheiro É dinheiro É dinheiro Ei, não se preocupe Eu vou ferir Eu vou fazer uma missão É tudo bem Puxa É tudo bem Então Olha a cabeça! Olha a cabeça! Saia de aqui! Não deixe de jogar! Não deixe de jogar! Ah, desculpa! Meu bag! Ei, meu bag! Não está travando? Está travando? Não! Como você está, Carl? Como é a sua família maravilhosa? Eu estou aqui para curtir minha mãe! Eu estou aqui para curtir minha mãe! Eu acho que eu estou aqui! Então, o que você tem que ficar, Carl? Nada! Eu moro em Leiby City agora! Eu estou aqui para curtir minha mãe! Não, você nunca foi seco, Carl! O que temos aqui? Isso é um arma, Officer Polaski, que foi a arma que foi a arma que foi a arma de um policial, não há 10 minutos atrás. O que é? Eu estou aqui para curtir minha mãe! 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 Sim! Ele está lá? Não me engane, Carl! Não me engane, Carl! O que é que você quer? Ele parece criança! Ele parece criança, né? Isso logo me assustou, Tchau, tchau. Vem lá, Bênia. Vou tudo. Mas hoje é sábado. Vamos lá. Você vai jogando. E aí, pessoal, beleza? Eu vou continuar aqui. Continuar não. Eu vou fazer o meu detonado de GTA Santos no meu canal. Fala. E a coisa que eu gosto de fazer em GTA Santos é... Oi, pessoal. Eu sou o sobrinho do... Do idólatra. Eu gosto de caçar briga com as pessoas. E eu gosto de zoar. E aí, Lucas. Olha o Lucas aqui. É. Nós põe o nome nos caras aí. Nossa, velho. Eu tô vendo que a diferença do soco aqui do GTA Santos no Google é maior. É muito insano. Eu queria saber onde é que o CJ corre. Aqui, ó. Caça briga. Caça briga. Gabriel, Gabriel, Gabriel. Qual é o nome desse cara que eu botei o nome, Bernardo? Tu lembra? Aham. Gabriel versus todo mundo. Deixa eu ver se eu encontro... Gabriel, uma veinha. Eu não vou bater na veinha, não. Eu tenho dó na veinha. Mas o seu nome não é Gabriel? Seu nome é idólatra. Deixa eu ver se eu... Deixa eu ver se eu procuro algum bala por aqui. Quem conhece o nome dele, pesquisa aí nos comentários. Sabe onde tem os vídeos? Nossa, bala. Tem bala ali, ó. Oh, bala. Faz uma missão aí. Não, primeiro eu quero... Fazer o que eu gosto de fazer. Zua. É. Eu prefiro mais bullying, sei lá, velho. Que eu sei mais jogar bullying. Que a gente tem ação. A velha caçada briga comigo. Não, não, já era. Eita, velho. Polícia. Tem polícia. Tem polícia. Ah, tio. Meu Deus. Polícia. Tem polícia. Socorro, velho. Bora, CJ. Ah, que que corre. Eu queria um botão. Eu queria um botão. Eu queria um botão. Que... Olha uma prostituta lá, velho. A de cabelo loiro. Mulherzinha linda. Que mulherzinha linda. Olha que mulherzinha linda. Nossa, CJ cansou. Eu sei onde é que faz aquela mira. Não gosta tu não, velho. Tu é uma mulher muito... Toma, patrícia, papai. Eu tive uma ideia boa. Toma, toma vagabundo. Isso não vale nada. Meu Deus. Os balas estão tudo armados. Socorro, velho. Nossa, velho. Eu não sei jogar GTA San Andreas. Não sei lá, velho. Só sei jogar Bully, velho. Eu prefiro mais jogar Bully do que GTA San Andreas. Mas o GTA San Andreas não tá travando. O Bully trava pra caramba. Grove Street. Home. Ao menos que... Quem tá assistindo esse canal? Ah, droga. De novo, velho. Criminal Case aqui. Enchendo meu saco aqui. Eu fiz aqui o vídeo aqui de... São Macruz. E deu errado. Eu tô falando pro jogo não largar. O jogo tá lá. Já começa a largar. Olha o Bob lá, ó. Bobão, feio, horrorãozão, horrorãozão. E aí, Bob? E aí, Bob DJ? A camisa dele é 12. Ele é o Naruto agora pra vestir a roupa laranja. Então eu vou quebrar tão pouco, seu vagabundo. Mas o Naruto não usa preto. Sim, mas mesmo assim ele veste laranja. Ele usa preto o Naruto, sim. Olha o outro Bob aqui, ó. Dois, Bob. Um, Bob. E aí, Bob? Bom, Bob, fez os clãs da sombra agora. Mais outro Bob. Bob fez os clãs da sombra agora. Só que ele é na tua cara, eu sou um vagabundo. Bob é o Naruto no GTA? É. Só pode, né? Que você já matou um Bob. Aí matou mais outro. Aí veio outro correndo. É, mas eu sei um segredo aqui do GTA San Andreas. Qual? O quê? Qual? O spray que tem aqui em cima. Eu descobri foi no Playstation 2. Playstation 2 na IGN. Nossa, lá vem outro policial encher o saco. Ele é policial? Ah, o policial. Olha a estrela aí. Tá vendo? Eu não gosto de policial encher o GTA San Andreas. Nem eu gosto. Ó, ó, galera. Baleão! Baleão! E aí, Baleão? Ô, pessoal que tá assistindo esse vídeo, o Idola já zerou quatro vezes e nós ficaram em São Filipe no meu Play 2. É. Bate no carro do Baleão, Idola. Vai, bate no carro do Baleão aí. Para roubar o carro do Baleão. Vai, vai. Borra, borra, borra. Analógico. Não, Baleão. Eu tô fazendo pelo teu bem, Baleão. Policial, otário. Pega moto. Não, eu quero moto, não. Tu é ruim de moto? Eu não quero moto. Seja aí, sai do carro. Seu loser. Vai ter troca de arma aqui. Porra, caramba. Tá tirando em mim por quê? Como pular de paraquedas, será? Nossa, tu é doido, velho. Se fosse o Alexandre, meu amigo. Maria Sádica. Só ele que sabe jogar o GTA San Andreas. E sei lá. Eu não sei jogar muito, não. Eu esqueci onde é que mira. Mira? É onde que mira? Sim. Aqui, ó. Duas estrelas. Tá porcaria, velho. Eu não sei jogar. A bateria fraca? Tá não, a bateria tá muito. Quanto? Ah, Bernardo, eu vou ver agora não. Tu botou pra carregar um pouquinho? Botei. Nossa, eu não quero que a polícia venha atrás de mim, não. Tá, velho. Corre, dólar. Tu é rico, hein? Eu já baixei Bully, meu celular. Então também, GTA San Andreas. É o meu jogo preferido. Eu falei num vídeo exato, é de Aerozok. Eu ia jogar GTA San Andreas. Vou atropelar o malenho. Bernardo, para de porcaria, senão eu não vou deixar tu jogar. Eu nem topei. Ah, sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá no Play Spray. Eita, porra. Drift bonito, hein? Caraca, velho. Isso aí. Meu Deus. Galera, um dia eu trago um vídeo aqui. Caralho. No meu canal. Mas eu não tenho canal. Bora, Edu. Bora, Tra. Corre, Sidney. Corre, Sidney. Sidney. Corre, Sidney. Corre, Sidney. Eu não chamo ele de Sidney, não. Hã? Entra no Balber, Zão. Eu vou chamar ele de Sidney. Boteco. Faz tempo, Renato, que eu joguei GTA San Andreas de celular, velho. Se for no meu celular, no meu celular, tem a tela hoje. Se meu celular tem tela boa, não vou dar a tela na tua cabeça, não. Na cabeça, não. Aí deu na cabeça. Eu sou bonzinho. Deixa eu ver a cabeça do cara. Pega o dinheiro. Eu não tô muito afim de dinheiro. Não, não, me bobo. Depois eu vou fazer um vídeo aqui. Mistério do GTA San Andreas. Deixa eu ver quanto de dinheiro que você tá falando. Qual o dinheiro ali? Setecentos e oitenta e oito. É essa. A teira, caramba. Olha a DJ aí. DJ do Bob Esponja. E a gente tá assando esse... Ó o Diego aí, ó. O Diego aí loucão aí. Só se... É o tio Gabriel? Hum? Não, não. Ó, é Bernardo. Esse cara aqui briga, ó. Esse cara aqui briga. Esse cara aqui briga. Quer ver? Vou fazer o teste. Vai. O tio Gabriel? Fala. Olha o nome do... Do cara... Do tio do Marquinhos. Cacá, tio Lele, tio Bobo. É, tio Bobo. Ah, pô. De onde essas polícia vieram? Ah, não. Não vou ler esse nome, não. Tá muito GTA 5 isso aqui. Ah, eu não também não vou ler, não, galera. Faz uma missão aí. Pera, Bernardo. Não é você que decide, eu que decido. Nossa. Eu, Bernardo, sabia que no GTA ação de... Diversão de... De célula. Quando a gente morre, a gente fica com as armas. Disse que eu sabia. Pô, velho. Qual é, cara? Qual é, cara? Bate no cara aí. Vai levar um tiro na cabeça. Mata, mata. Não, não mata ele, não. A polícia ali. Eu não sou tão bobo assim, não. A ambulância. Olha, aquela lua. Eu tenho um amigo, Bernardo, no Facebook. Que se chama Maxwell Santos. Como que pula? Ele não pula. Só se aperta. Ah! Apertar duas vezes. Ó, Bernardo. Johnny Melavo? Ó, Johnny Melavo. Qual é? Aqui, ó. O Johnny Melavo. Quem conhece desse... Que... Que assiste o canal do Idólatra? Caralho, velho. Aparece o Johnny Melavo. E aí, Johnny Melavo. Johnny Melavo, otário. O... O Johnny Melavo nem é para o... Para o CJ. É. O que, ó. Que eu não gosto de bala, não. O Johnny Melavo nem é para o... Ó, Bernardo. Eu vou mostrar uma coisa aqui pra galera que... Já jogou GTA San Diego e nunca fez na vida. Eu já fiz várias vezes. É... Tirar aqui o cara do carro. Entrar dentro do carro e segurar o botão do freio. Olha o que acontece. O cara morre. Caralho, o cara tá com... O cara tá com a arma na mão. O cara tá... Ele morre? Mata. Mata ele pra... Pra ganhar a metralhadora dele. Aí, ó. Ele tá com uma pistola. Não, 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 não. Começa a... Tu quer a da Zé Tigo? Quero, não. Agora não quero, não. A arma mais forte. A da Zé Tigo. Ó o Bernardo da Cigana. Parece uma pistolinha. Ó o Bernardo da Cigana que mais bonita. E aí, Cigana? Nós deixou o Zé Tio aí musculoso, né? É. Eu tenho... Nossa, vocês vieram mesmo. É, Bernardo. Eu tenho a da da Cigana? Tem... Não sei. Tem não. Ela é bonita. Mamãe. O papai vai pedir pizza? Vai, mamãe. Uhul. Que a zoeira sem limites. Sem limites. Sem limites. Nossa, tem mais balas. Os otários. Aqui. Que a zoeira. Que otário. Caralho, suas balas, otários. Então eu falo, mamãe. Eu falo. Você vai me prendendo, polícia. Filho da puta. Eu quero... Caralho, velho. O que você não achou? No mercado dos Estados Unidos. Olha, Zé. Ah, não. Não. Ah, não. Deixa eu falar a verdade. Otário. Foi atropelado. Eu sou idólatra sem limites. Que porra. Que tá achando que... Sou idólatra sem limites. Caralho, velho. Tá cheio de polícia nesse lugar. Uma mulher mais feia do universo com atropelos. Já começa... Já começa essas porcaria de... Não sei o que. Não responder, né? O idólatra zoeiro... O idólatra zoeiro não tem nem... Não confrontar tudo. Oi. Mamãe, velho. Oi. É aqui. Hã? É o quê? É aqui. Ah, velho. Caraca, velho. Saudade de jogar jeito assim, eles... Vou passar uma briga com esse cara aqui. Esse malandrão aqui. Ah, é isso aí. Lá vem a polícia de novo atrás. Olha a mulher mais bonita do mundo. Tua cara, sua gabuna. Sou um. Sou alguém que tem louco. Cara, a mensagenzinha chata.